Tanto que hoje, que eu frequento o clube, muitos conselheiros que estão lá desde essa época, de eu estar o dia inteiro com a bola, eu saía da escola, o Corinthians era minha segunda casa. Na época eu fazia já as embaixadinhas, mas eu sempre quis jogar futebol. Eu frequentava muito o clube do Corinthians como fazendo embaixadinha nos intervalos dos jogos do Corinthians. E aí toda vez que eu vi o presidente, acho que o presidente já se escondia de mim, era o Dua Libi na época. Aí eu falava, seu presidente, vamos fazer o futebol feminino? E aí toda vez que eu vi o presidente eu falava. Aí um dia ele falou, tá bom, Milene, vamos fazer um time de futebol feminino. Mas você vai jogar contra quem? Aí eu já comecei, vamos pensar. A gente não conseguia ter um time de futebol feminino, porque não existiam tantas meninas jogando futebol feminino. Na minha escola, para fazer um campeonato, não tinha meninas para jogar.